O corpo de uma mulher foi encontrado na cidade de Riachão, em uma cova rasa. Já existe um suspeito do que pode ter acontecido e agora a Polícia Civil trabalha para prender o acusado. A motivação do crime ainda está sendo levantada e já existe indicativa. Detalhes da morte já se encontram no inquérito policial. Ela foi identificada como Gilene e estava desaparecida desde o último dia 25 de janeiro. Essa pessoa, essa vítima já estava desaparecida há alguns dias e teve o corpo encontrado recentemente lá em Riachão, em uma cova rasa. As investigações já estão bem adiantadas, são presididas pelo delegado Pedro, que é o delegado titular da delegacia daquela cidade. E já existe o suspeito do que pode ter acontecido, de modo que a Polícia Civil está adotando as medidas necessárias no sentido da obtenção de medidas cautelares aplicáveis no caso específico. Não tenho certeza se, por se tratar de final de semana, foi possível encaminhar para o IML. O ideal é que tenha sido encaminhado, porque se faz no Instituto Médico Legal um exame mais detalhado, de modo a definir de maneira mais precisa a causa da morte. De toda forma, superficialmente ou de maneira mais detalhada, eu acredito que essas informações já constam no inquérito policial. O delegado ainda fala sobre a questão dos crimes de feminicídio em balsas, que aumentaram gradativamente. E, segundo ele, talvez seja por falta de conscientização de ambas as partes. É algo que a sociedade tem que, que é muito preocupante, e que deve haver talvez uma conscientização, um trabalho voltado, não apenas para a conscientização das mulheres em relação aos seus direitos, mas também para a conscientização dos homens, que respeitem as mulheres, as decisões, que o fim de um relacionamento não é o fim da vida, e que a pessoa, o namorado, a namorada não é só propriedade. Então, esse tipo de sentimento possessivo, de denominação, é que acaba motivando crimes dessa natureza. E nunca é o primeiro crime, né? O feminicídio é o fato mais grave, mas, com certeza, até chegar ao ponto de um indivíduo praticar um feminicídio, ele já deu demonstrações de ser uma pessoa violenta, já desrespeitou a mulher, portanto, é um mal que deve ser tratado, tem que ser arrancado pela raiz, não pode deixar crescer, porque se crescer, se desenvolver essa agressividade, a tendência é que em algum momento chegue a uma tragédia dessa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.